É o ratão, é o bola bola Então toma, toma, toma a sua gostosa Joga a bonequinha, tropa do bola Tu viu, veio porque quis, nem tenta voltar atrás Tu tá na treta de abate, tá tropa do Thay Chá na treta de abate, tá tropa do Thay Chá na treta de abate, tá tropa do Thay Chá na treta de abate, tá tropa do Thay Tu tá por aí pegando todas as novinhas A tropa aqui do raça que tá tacando nas patricinhas É o ratão A tropa aqui do raça que tá tacando nas patricinhas É o ratão É o ratão, é o bola bola Então toma, toma, toma a sua gostosa Joga a bonequinha, tropa do bola Toma, 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 toma a sua gostosa Joga a bonequinha, tropa do bola Tu viu, veio porque quis, nem tenta voltar atrás Tu tá na treta de abate, tá tropa do Thay Só tá por aí pegando todas as novinhas A tropa aqui do raça que tá tacando nas patricinhas É o ratão É o Bola Bola, é o Ratão, é o Bola Bola Tropa do BX, tropa do BX, tropa do BX Ninguém te forçou, eu sei o porquê que isto tá na tenta de abate da tropa do BX Ninguém te forçou, eu sei o porquê que isto tá na tenta de abate da tropa do BX Agora aguenta, agora aguenta, a tropa do BX te pegando na sequência Agora aguenta, agora aguenta, a tropa do BX te pegando na sequência Pegar ela, amassar ela, dar uma soja, pô uma soja Pra ela ficar falando, pra ela ficar falando, pra ela ficar falando, pra ela ficar falando Tal do, tal do, tal do TNT, gostinho de mel O jeito se envolve com a tropa dos fiel O jeito se envolve com a tropa dos fiel O jeito se envolve com a tropa dos fiel Sou gostoso, sou gostoso Você veio pra favela, você tá com os irmãos Você veio pra favela, você tá com os irmãos E vai passando no trenzinho, desfila com a tropa Esse é o DJ que elas gostam Esse é o MC, eu sei que elas gostam É o Kia de favela, eu sei que elas gostam Música Tome meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo Com a tropa do rubu Com a tropa do robô Com a tropa do robô Com a tropa do robô Tu veio porque quis Ninguém, ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô Da tropa do robô Esse é o canal do marketing no YouTube Obrigado pra não ficar viciado Tantos centos centos 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 Ela vem aqui pro bar e essa mina não vai dar Quando ela vê o menor de peça e ela fica toda molhada Quando ela vê o mundo passando e ela fica toda molhada Vou tacar nessa diabo Vou tacar na desgraça Vou tacar nessa diabo Vou tacar na desgraça Vou tacar na desgraça Vou tacar na desgraça Esse tricolor ainda acaba com a minha vida Era pra ser só no pagode Acabou na roda mina Esse tricolor ainda acaba com a minha vida Começa no tricolor que termina nada Era pra ser só no pagode Acabou na roda mina Esse tricolor ainda acaba com a minha vida Esse tricolor ainda acaba com a minha vida Vai pegassi Jornal da droga Jornal da droga Chega que gravel Um dificult rock Cheguei de 4 Cheguei de 4 Ela, ela é novinha e já tem Só tem 15 anos e já tem Eu sei que ela tem Ela vai me dar Eu sei que ela tem Ela vai me dar Então vai no chão Esse é o Maquinha de Youtube O maestro do momento Eu sei que ela tem Ela vai me dar Eu sei que ela tem Ela vai me dar Depois da Inglaterra É lugar no dia Novinho, 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 novinho Novinho, novinho Troca do ouvinte Novinho, novinho Troca do ouvinte Novinho, novinho Aqui só gostosinha Aqui só gostosinha Aqui só gostosinha Sem viver com essas mina 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 Ela não pode ver um envolvido Que a p*** dela piste Vem perereca, a bandida se joga na gul 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 Tarra no tarra no pente da gul Depois sarra no bico da círcuda Tarra no tarra no pente da gul Depois sarra no bico da círcuda Tá sentando sem parar Tá sentando sem parar Tá sentando sem parar Chama ela pra Aqui em Caxias Joga essa novinha Na tropa das casinhas Tropa só tem Nunca de bota na cama Que eu boto, bota, bota Que eu trapo, trapo, trapo Que eu meto, 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 bota Que eu boto, bota, bota Que eu trapo, trapo, meto, 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 monté que o boto, botu, botu, bota, tana Que eu trapo na tua Copete, meto, 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 tuta current, bota, trepo, tata que atrapado Docê, n'l'l'. Não vem com amor Vem com Tu Não vem com, Amor 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 é só stress Alegria Amor é só estresse, é alegria Chama ela, papo, aqui em Caxia Chama essa novinha, papo, na tropa das casinhas Na tropa só tem um, na tropa só tem um Fica de quarto na cama que eu voto, voto, voto Fica de quarto na cama que eu voto, voto, voto Fica de quarto na cama, que você dando grito Fica de quatro na coto, eu boto na tua trampa, na tua ventana, na tua vaga Niques Industria, Niques Industria, Niques Industria, Niques Industria Chama ela, Bate, Pica, Piques Industria Ai não precisa quantos dinheiro, não, só pedi o praje Piques Industria, acho que tá faltando um pouquinho de grave aí Tá com pouquinho de grave aí, tá Pica, Piques Industria, ela é isso, mais maravilha Pica, Piques Industria Pequenininho, 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 pequenin só tapou na bunda tu vai voltar pra casa mulher só tapou na bunda peixe peixe pequinini na bunda a grangona Vai-se a cavalona Vai-se a cavalona Hoje sou povo do N, maquiê e YouTube Vai-se a cavalona Só cavalcato Só cavalcato Só cavalcato Vou te mostrar o neném, com carinha de malvador Vou te mostrar o neném, com carinha de malvador Vou te mostrar o neném, com carinha de malvador Vou te mostrar o neném, com carinha de malvador Ele te pega, te maceta, de fogueta e te arrebenta Ele te paga, te arrebenta, de fogueta e te maceta Ele te pega, te arrebenta, de fogueta e te maceta Te على o meu teu fogo malvador Conhece a tropa do bailão que bota pra ferver A tropa do baile funk que bota pra ferver Oi o DJ não te ama, mente pra você Patrocina a grana só pra poder se envolver Os amigos não te amam, mente pra você Patrocina a grana só pra poder se envolver O Bani não te ama, mente pra você Patrocina a grana só pra poder se envolver Patrocina a grana só pra poder se envolver Patrocina a grana só pra poder se envolver Essa é a nova brincadeira no baile do baile O Banico não te ama, pede pra você Eu trouxe na grana só pra poder se envolver Eu trouxe na grana só pra poder se envolver Cartão, cartão clonado Cartão, cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Nós para tudo, para tudo, para tudo Nós para tudo não se envolve, não, 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 é sim, é sim Nós pega o whisky, roupa nova, esses caras é o mais brabo Essa é a tropa do riquinho, os cria do cartão clonado Cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Nós usa a informação dos outros porque nós é procurado Se passar teu CPF, você tá ferrado Cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade E se disseram com a boca, você tem mó jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de junto No beco da favela vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível rádio Faixa de ouro, na verdade é ele No parafuso, depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho No parafuso, depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho No parafuso, depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso No parafuso, depois senta mais um pouquinho Eu te vi da primeira vez Na lagoinha, também te avistava A fafa não trecolou, que rolou a fafia Eu arrastei ela pra rua da minha Aroinha senta no norte Aroinha senta no norte Senta no norte Sexta-feira no Milão Malagoinha Outre-conto, trecolou Outre-conto, trecolou Sexta-feira no mirante eu te vi da primeira vez Na legoinha também te absteu A roda foi no teacolô, me enrolou com a deira E eu arrastei ela pra rua da mina A rovinha senta no nóp, senta no nóp, senta no nóp, senta no nóp, senta no nóp A roda foi, na pilha do rio que oinas de Salve, 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 salve... E pôr do Mcdonalds, é até tal direita 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 Espírito Show Adam Espírito Olá 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 Come種